Muito bem galera, estamos de volta com Notícia Boa Paraná, eu sou Beto Pacheco, sempre ao lado da minha amiga Ana Tigrinha, tudo bem Ana? Tudo bem Beto, muito assunto importante hoje. Muito importante, aliás, a gente tem tido os assuntos muito importantes, né? Muito interessantes justamente, variados, isso é muito legal e hoje em especial inclusive com as nossas convidadas eu já vou falar quem são, olha só, porque outubro rosa chegou, mês em que se intensifica a campanha no cuidado em relação à saúde das mulheres, uma campanha consolidada em todo o mundo e que deve envolver, além das mulheres, a todos, poder público, profissionais de saúde, instituições, rede familiar de amigos e claro, nós homens também, né pessoal? Vamos falar, por exemplo, de vacina do HPV, é bem importante. O foco principal do outubro rosa é no combate ao câncer de mama e o câncer de colo de útero, afinal, diagnóstico precoce ajuda a curar a grande maioria dos casos dessas doenças, não é verdade? E se num momento em que a notícia pode ser até ruim, quando do diagnóstico, por exemplo, a notícia boa é que o Paraná cuida de perto e dá todas as condições para prevenção, tratamento e cura das mulheres. Aqui nós temos uma campanha especial durante este mês de outubro, né? O Paraná Rosa, assunto para a gente conversar diretamente com a idealizadora dessa campanha, a primeira dama do Paraná, Luciana Saito Massa, e também com a gente está a Maria Goretti Lopes, que é a diretora de atenção e vigilância em saúde da Secretaria de Saúde do Paraná. Ela é enfermeira e entende tudo do assunto. Então vamos dar as boas-vindas. Olá, Luciana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, Beto. Obrigada, Ana, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o Paraná Rosa. A gente agradece o prazer. Maria Goretti, seja bem-vinda. Oi, Arthur, Ana. É um prazer estar ao lado da nossa primeira dama, a dona Luciana, e estar com vocês aqui no Boa Notícia Paraná. Maravilha. Luciana, vamos falar do Paraná Rosa. Então, que é uma campanha que tem dado muito certo. Eu creio que você está muito feliz também com esse projeto, né, que vem se desenvolvendo no estado do Paraná. Muito, muito feliz. O Paraná Rosa, ele começou em 2019. E começou de que maneira? Uma das coisas que eu visualizei é que a informação, ela demora para chegar a quem mais precisa. Eu acho que é um dos maiores problemas no poder público. E quando chegou o mês de outubro, eu, como primeira dama, eu me sentia responsável de carregar todas essas pautas que envolviam o tema mulher. Eu sentei com a Secretaria de Saúde, fizemos um levantamento, um estudo, e pegamos os municípios que precisavam desse olhar, dessa atenção, e em 2019 fizemos campanhas em mais de 48 municípios, né, Gorete? Mais ou menos. Foi uma bela caminhada, que eu digo que foi um momento onde eu amadureci, cresci, conheci muito, porque eu tive essa proximidade, principalmente com os municípios e com as mulheres. Mas ele vem com a intenção de realmente conscientizar e levar a informação de que a prevenção é o melhor caminho. Exatamente. E Gorete, a gente tem falado de conscientização, isso é muito importante. O Outubro Rosa, inclusive, é uma campanha já consolidada na sociedade, as mulheres estão entendendo essa importância, mas o poder público também tem que fazer a sua parte. Como que a Secretaria tem atuado realmente para intensificar as ações, os exames, para buscar aquelas mulheres que ainda não fizeram o seu exame de mama ou de colo de útero? Bom, a Secretaria de Estado da Saúde, há muito tempo, desde quando começou o movimento, o Outubro Rosa faz suas ações, desenvolve suas ações junto aos municípios paranaenses. Mas, sem dúvida nenhuma, 2019 foi um marco, porque quando a primeira dama pega para si essa responsabilidade de liderar as mulheres paranaenses para a prevenção das doenças, muito especialmente em relação aos cânceres, câncer de mama e câncer de colo, e de promoção da saúde, isso muda rapidamente, nos ajuda muito. E a dona Luciana fez isso em 2019, como ela mesmo disse, foi a maior campanha, que depois, infelizmente, nós não pudemos reproduzi-la em razão da pandemia, mas naquele ano, mais de 40 municípios envolvidos, e ela foi até os municípios, e ela exigiu municípios pequenos, eu quero estar próximo às mulheres, eu quero levar a informação às mulheres, eu quero os dados, eu quero envolver a prefeitura, eu quero envolver a primeira dama do município. E nós juntas, Secretaria de Estado, com o apoio dela, com a equipe dela, enfim, conseguimos fazer tudo isso. Foi uma beleza, foi uma beleza, porque, de fato, mobilizamos, e ainda temos que continuar mobilizando. O fato é que estamos na sexta edição do Paraná Rosa, nós preferimos usar assim, o nosso nome, a nossa marca, o nosso programa é Paraná Rosa, e nós estamos insistindo com isso, que nós temos que chegar perto das mulheres, mobilizar, sensibilizar todas as mulheres paranaenses para que façam o seu preventivo, tanto para a prevenção do câncer do colo de útero, como a prevenção do câncer de mama. Não é super importante que as mulheres sejam bem informadas e que procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa, portanto. Eu fico... Ai, perdão, pode falar. A gente trabalha desde 2019, né, Gorete, em três pilares, tá? Atividade física, alimentação e os exames em dia. É uma saúde integral da mulher mesmo. Exatamente. E eu vejo que o que acontece é, desde lá, você não trabalha só nessa questão, né, Gorete, de câncer de mama e colo do útero. Porque atividade física hoje em dia, todo mundo sabe que é essencial. Alimentação saudável, todo mundo sabe o quanto é importante. Então, eu lembro que o nosso primeiro passo foi levar para esses municípios, né, Gorete, e mostrar que era possível, morando num município pequenininho, que primeiro ela tinha que ver o quanto era importante começar a fazer atividade física, a buscar, a fazer uma alimentação mais saudável. E o principal, fazer o exame, deixar o exame em dia. E você, como mulher, você tem uma rotina muito corrida. Você percebe isso no seu dia a dia, sendo a primeira dama, a mãe, às vezes, a zona de casa, né? Ana, eu acho assim que a minha vida não é diferente de nenhuma mulher. Exato. E eu vejo que a gente renuncia muito, Gorete. É verdade. A gente sempre deixa para depois. Você preocupa com os filhos, você preocupa com o marido antes. Você preocupa com todo mundo, com o pai, com a mãe. E o que que acontece? Se esquece. Não cuida de si. Não se prioriza. Não se olha. E o que que acontece? Daí passa cinco anos assim nessa rotina. Porque eu sei, eu sou mãe também de três filhos. E é assim que acontece. A gente se esquece. E o que que, de repente, por um sintoma que você começou a ter, você é obrigada a ir atrás para fazer os exames, enfim, a buscar saber o que está acontecendo contigo. Você pega de surpresa. E aí já está muito avançado. E a gente sabe, né? Que o câncer de mama, principalmente... Desculpa, Gorete. Não, eu não sei se... O diagnóstico precoce é essencial. E a mulher é assídua às unidades de saúde. A nossa população, dentro do serviço de saúde, majoritariamente é de mulheres. E mesmo assim, ela não se cuida, né? Então, ela está levando o filho, o marido, que é difícil, mas às vezes ela leva o pai, a amiga, a vizinha, mas ela mesmo. Então, o profissional de saúde tem aí a responsabilidade de também aproveitar essa oportunidade para que essa mulher agende o exame dessa mulher. Fala, ó, agora é você que vai passar pela consulta. Vamos pedir aqui o preventivo, vamos marcar, agendar a sua mamografia, porque nós não temos falta de mamógrafos no Paraná. Temos um número muito grande de mamógrafos distribuídos por todo o Estado. Não nos falta também o kit, que é o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, que adquire os kits e distribui para todos os municípios do Paraná para a coleta do Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo. Quer dizer, o que está faltando é isso, é fazer chegar a informação e sensibilizar as mulheres para que elas procurem o serviço de saúde. Eu acho que tem uma questão importantíssima também, Ana e Beto, que nós detectamos no primeiro ano de campanha, a desconstrução do medo. Exato, é um tabu, às vezes, né? Elas têm muito medo de pegar o diagnóstico e dar positivo. Então, é algo que a gente começou a trabalhar depois, em 2020, sobre esse grande problema das mulheres. Não, não quero. Até faz, viu, Ana? Mas não vai buscar. Busca o exame. É, às vezes não busca o exame. O número é enorme, né? É, né, Gorete? Às vezes, a agenda não comparece. E, às vezes, coleta o preventivo, que é na própria unidade de saúde, e depois não vai buscar o resultado. Não vai buscar o resultado. E aí, mais uma vez, o profissional de saúde, como profissional de saúde, eu tenho que falar dos profissionais de saúde. Nós temos que fazer busca ativa dessa mulher, principalmente, se tiver algum resultado alterado, né? Uma alteração, tem que ir atrás. Para agir rapidamente. Mas o SUS, ele é incrível por isso, né? Porque tem as agentes de saúde, a maioria mulheres também, né? Que estão ali, conhecem o dia a dia, conhecem aquela pessoa que frequenta a unidade de saúde, né? Mas o município é pequeno, né? Sim, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Mas tem uma questão ainda da própria mulher se conhecer. Exato. Conhecer o seu corpo, se enxergar, se olhar no espelho, se gostar. Saber o quanto é importante ela se priorizar. Isso. Eu acho que não adianta nada ela renunciar as suas vontades, escolhas. Eu acho que atividade física é se olhar. É tirar o momento para você. Sim. É muito importante. E hoje não tem mais regra, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, quando você estiver bem no banho, né? No chuveiro, ou quando se deitar, está tranquila, apalpa a mama, vê se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração, qualquer alteração, aumento da mama, algum líquido, né? Saindo pelo bico da mama, alguma alteração em axilo, nódulo ou na garganta, procura a unidade de saúde. Porque aí a equipe vai saber o que fazer. Sabe que a gente conversando, a gente fala de dados, assim, né? Até um depoimento. Eu tenho uma querida amiga minha. A gente tem um grupo de amigos que a gente faz uma roda de samba. E ela é cantora nessa roda de samba. E ela, por ter feito a busca de maneira precoce, ela identificou, fez o tratamento e hoje ela está curada 100%. E isso é bem recente. E, felizmente, ela estará com a gente na nossa próxima roda de samba. Olha, o diagnóstico precoce, tratamento correto, leva à cura. E esse medo, nós vamos acabar entre as mulheres quando elas entenderem isso. É melhor, se for ter um problema, detecta logo e resolve. E a parceria, né, dona Luciana? As mulheres conversarem mais entre elas. E é uma coisa que as mulheres fazem. Já faz, mas fale disso também. Exato, né? Fala da sua própria saúde. Fala da preocupação, né? Da importância. Porque eu sempre falo que, assim, a mulher, a mãe, ela renuncia em prol dos filhos, da família. Mas, você já reparou que quando ela adoece, adoece a família inteira? Exato. Já vai impactar no que... E quando a gente pede uma mulher com câncer? Pior ainda, deixa os filhos, deixa o companheiro, a família toda desestabilizada, né? Se preocupa tanto com os outros, aí os outros também não vão ter mais ela, né? Eu acho que é uma consciência também, em geral. Porque quando a gente fala dos homens também, porque é muito claro que as mulheres puxam a orelha dos homens, na maioria das vezes, pra eles se cuidarem. Exatamente. É o nosso papel também. É perfeito. De ficarem, né, na sua companheira, na sua irmã, na sua mãe, nas suas amigas, falar assim, ó, tá tudo bem, tá se cuidando, tá fazendo, tá na hora, hein? Fez seus exames. Fez seus exames. Fazer essa troca de cuidado, né? Eu acho que é fundamental também, de qualquer maneira. Sim. E eu fico muito feliz da gente também estar participando disso, como comunicador aqui, no caso, da gente perceber que se o Estado dá as condições com exames, com pessoal, com estrutura, com hospitais, mas a gente nunca pode esquecer. A gente começou falando de informação. A gente começou falando de comunicação, né? De campanha. E eu fico feliz da gente poder fazer esse programa aqui. Importantíssimo. Dar a nossa parcela de contribuição. É uma ferramenta importantíssima, né? Eu acho que faz chegar exatamente naquelas mulheres que precisam ouvir. E falando de campanha, Luciana, o que a gente vai esperar desse Paraná Rosa? Eu tô vendo que vai ser reeditado o desafio dos 21 dias. O que vai ser esse desafio? Esse desafio, na verdade, é pra que a mulher venha buscar as boas práticas, né? No quesito atividade física, alimentação. Então, já foi comprovado que 21 dias, se você começa a trabalhar, você muda o hábito. Então, a gente vai buscar que a população tenha uma vida mais saudável. Justamente naquela intenção. A gente já sabe que uma alimentação saudável, uma atividade física, claro, de forma rotineira, né? contínua. Ela não previne somente o câncer de mama, né? Mas previne várias situações, depressão, enfim, várias coisas. Então, é trabalhar a mulher como um todo. É, o que nós vamos fazer, cada dia é um desafio. No total de 21. 21 dias. Então, a gente quer convocar, convidar todas as mulheres paranaenses e os homens que quiserem participar também, né, Bela? Saúde de todo mundo, né? Até porque os homens também têm que ter saúde. Tem que ter saúde. Tem que ter essa época para as mulheres poderem ir também, né? Nós vamos estar divulgando aí amplamente o site do Paraná Rosa, né? E aí, você começa no primeiro dia e espero que você chegue, viu, Ana? Olha, acho que eu vou ter que fazer isso também, porque eu também estou devendo para mim. Então, a alimentação, como a dona Luciana já falou, a questão da alimentação, a cessação do tabagismo, a nutrição, as atividades físicas, enfim, são 21 que aí nós esperamos mobilizar todo o Paraná, grande parte da população, para o cumprimento dos 21 desafios. Começa quando e onde que vão ser? Onde que a gente vai poder ficar acompanhando os desafios? Nós estamos começando toda a campanha dia 8 de outubro, nós queremos aí nos 20 dias seguidos, né? E em outras ações que vamos até o final do ano. Em 2025, começamos tudo de novo, né? Porque a luta e o enfrentamento aos problemas... O trabalho não é somente agora no mês de outubro, né? Isso mesmo. É ano a mês. Esse ano, a gente quer dar maior visibilidade, queremos ampliar as ações, né? Fazer chegar a informação. Mas é o ano inteiro que a gente trabalha. Então, nós vamos, esses meses de outubro, novembro e dezembro, um aumento de 30% no número de mamografias e de exames de capa-nicolau, né? Na análise desses exames, para que a gente não tenha nenhum risco de... A gente estava falando de mamografia, falando um pouco do medo das mulheres de receber um diagnóstico, e tenho também esse medo de fazer mamografia, achando que vai doer. Eu mesma tinha, eu tive que fazer. Eu tinha esse medo e realmente eu falo, nossa, não é tudo isso, não é um grande problema. É bom também desconstruir isso, né? Sim, é verdade. O câncer do... O papa-nicolau também é um medo que algumas mulheres podem ter. Mas é tudo tranquilo e vale a pena realmente já acompanhar mesmo, porque depois a dor é muito maior, né? Hoje os aparelhos estão muito modernos, né? É muito fácil fazer mamografia. Às vezes um desconforto, um local, porque o profissional precisa acomodar aquela mama no aparelho, né? Tem que olhar todas as partes, mexe para lá, mexe para cá. Mas não é para sentir nenhuma dor, nenhum problema maior. É um certo desconforto, mas é muito simples o exame, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o que importa mesmo é conscientizar da grande importância de fazer os exames e deixar em dia. Ah, sim, sem dúvida. Perdeu medo, né? Perdeu medo. Perdeu medo, né? E a coleta do colo de útero também é muito simples, é uma escovinha bem fininha, faz uma coleta, coloca na lâmina, vai para o laboratório, é tudo muito bem organizado, muito simples de ser feito. E quem faz esse acompanhamento já constantemente? É necessário retomar todo ano? Como é que funciona isso para as mulheres que já fizeram, foi negativo? É preciso continuar? Eu acho que ela tem que respeitar a orientação do médico, ser o médico. E daí tem essa questão muito, né? De genética, né? Já ter mãe, vó, que já teve um histórico. Então, assim, cada caso é um caso. Então, é muito importante respeitar a orientação do médico nesse caso. Mas é importante falar, dona Luciana, que qualquer mulher que tem qualquer alteração, procura um serviço de saúde, o médico... Seja em qualquer idade. ...prescreve e faz uma mamografia diagnóstica, né? Uma mamografia diagnóstica, né? Para diagnosticar ali qual é aquele probleminha. E se for precoce, já resolve, pronto. Fica muito bom. E de rastreamento, nós fazemos em mulheres de 50 a 69 anos, né? Que a gente faz para rastrear qualquer problema, porque é uma faixa etária que pode ter aí uma incidência para câncer de mama. Então, é assim a mamografia. E a coleta do preventivo do colo de útero de 25 anos a 64 anos, né? Então, toda mulher iniciou atividade sexual, é importante que faça, assim como a menina, é importante receber. E o menino também, mas estamos falando das meninas. Receber a dose de vacina que está disponível em todas as unidades de saúde e salas de vacina no Paraná, que é a vacina contra o HPV. Isso aí. Eu ia falar sobre isso agora, inclusive, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui, e você estava falando, inclusive, da posição do pódio que o Paraná ocupa em relação ao evento. É o resultado do trabalho das nossas equipes, principalmente das equipes municipais de saúde dos 399 municípios do Paraná que estão ali vacinando. Acabamos de fazer uma parceria também extraordinária, né, dona Luciana? A vacinação nas escolas. que também vão aumentar a nossa cobertura em relação ao HPV, porque nas escolas pegamos os adolescentes e a vacina contra o HPV é para crianças de 9 a adolescentes até 14 anos, né, jovens, enfim, de 9 a 14 anos, meninos e meninas, né, com a vacina aí à disposição, os pais responsáveis para essas crianças e jovens para que tenham a sua dose de proteção. Então, um trabalho extraordinário, o Ministério da Saúde na sua última reunião, todos os coordenadores estaduais de vacinação e a equipe do Ministério da Saúde mostrou, não foi só falou, mostrou para o Brasil inteiro que o Paraná é o que mais vacina protegendo as nossas crianças e jovens contra o HPV. Você viu? Você viu que notícia é boa? Isso é uma notícia boa. Guarreti, e agora é dose única, é isso? Viu? É outra grande novidade, uma boa notícia, que antes o pai levava o seu filho e tinha que voltar alguns meses depois para receber a sua dose. Agora não. Nós já distribuímos para todas as unidades de saúde, todas as salas de vacina no Paraná, a dose única contra o HPV. Luciana, você como mãe de três filhos, duas meninas, inclusive duas meninas jovens, é bom você conversar com as mães, com os pais do Paraná, porque muitas vezes eles têm um receio de dar essa vacina, um medo. E por que ela é importante? Por que é importante já cuidar da saúde do seu filho tão, tão novinho? Meu Deus, uma vacina que é gratuita, totalmente valiosa para o futuro dos nossos adolescentes, né, Guarreti? Não tem como perder essa oportunidade. e trabalha na prevenção. Salva vidas. Não tem como não ir vacinar. As minhas meninas, as duas, já se vacinaram, né? O Cacá ainda está entrando no 11 anos, então ele logo vai ser vacinado, porque ele é meio medroso com vacina. Estou esperando mais um pouquinho. mas ele já pode tomar. E os meninos também tomam, então também evitam essa contaminação. Olha, os pais responsáveis precisam saber que hoje os jovens iniciam sua atividade sexual em média, em média, aos 13 anos. Então 13 é 14 anos. Jesus, Guarreti! Eu queria te falar ao vivo. Mas é verdade, né? Muito cedo, Guarreti! Pois é, eu também acho, mas é a realidade, não sendo os nossos jovens estão iniciando muito precocemente a vida sexual. E eu acho que é a função, né, Guarreti, também do pai e da mãe. dialogar, conversar, orientar. Exatamente, discutir sobre isso. Não adianta proibir, né? A grande importância da vacina. Não adianta proibir. Então, tem que estar protegidos, né? Se a menina e a menina estão protegidos, viver a vida sexual, enfim, De forma segura, né? Saudável, não é? Eu acho que tem que ser de forma feliz, né? E também com as garantias aí que nós podemos garantir. E é muito melhor quando a orientação, o caminho é dado pela família com apoio, com segurança, com diálogo, né? Do que a família por receio, por preconceito e muitas vezes por qualquer outra situação virar as costas pra isso. Vai fazer escondido. Exatamente. Não ganha ninguém, não ganha o jovem que fica em uma situação. É uma proteção individual, mas que contribui pra uma saúde e coletiva. Meu Deus, então é importantíssimo. E o câncer do colo do útero é o que mais mata em segundo? É a terceira causa. É a terceira causa. É a terceira causa. Eu já vou aproveitar pra falar desses dados, então. De morte de mulheres. O câncer de mama é o mais incidente entre mulheres no Brasil. São mais de 73 mil novos casos por ano no país e 3.650 por ano no Paraná. Mas se for diagnosticado precocemente são 95% de chance de cura. É muito alto. E o colo do útero se for diagnosticado precocemente são 100% de chance de cura. E é o terceiro que mais incidente entre as mulheres são mais de 17 mil casos por ano no Brasil e 790 no Paraná e tem a vacina também pra evitar esses casos futuros. Isso mesmo. O triste é que nós temos óbitos ainda. Tanto com câncer de colo como de mama. É isso que nós queremos evitar. Precisamos muito da imprensa da mídia dos comunicadores pra que nos ajude a fazer chegar a mensagem. Procure qualquer alteração procure a unidade de saúde procure a equipe de saúde e faça os seus exames de prevenção. Campanha diálogo né Conversa Como a gente tá falando aqui almoço de domingo conversar né Falar sobre algumas coisas que às vezes são um pouquinho espinhosas mas que podem mudar a vida das pessoas e salvar a vida das pessoas. Nós somos adolescentes não é? Nós sabemos então às vezes nós como pais queremos mascarar proteger algumas coisas que na verdade fazem parte da vida não é? Então se a gente perder também a timidez enfim procurar ser mais aberta para os seus filhos. Eu acho que é muito importante essa conversação com os nossos filhos principalmente nesse momento em que a gente vive né? Eu vejo que principalmente as redes sociais elas vendem numa velocidade que nós como pais se perdemos Então a gente tem que correr tem que correr porque não é a mais saudável não é a que está orientando a educar nossos filhos E ali vende da maneira que quer do jeito que quer na hora que quer então eu acho assim eu acho que esse diálogo com os filhos é muito importante falar sobre isso né? Não só sobre esse assunto enfim mas sobre vários outros assuntos Estar aberto os filhos procurarem também E pra falar de mulheres mudança de hábito né Luciana? Sim Sim Hábitos mais saudáveis Sim Eu acho que ela tem que ela tem que ver o quanto ela é importante pra sociedade Não somente pra família pro lar viu Gorete? O quanto ela é importante pra sociedade Uma mulher que está bem com ela mesma ela está bem com todo mundo né? Quando ela está feliz ela está feliz com todo mundo Então eu acho que ela se olhar se priorizar se amar é muito importante Porque ela muda o clima de uma casa Sim O clima de uma casa E muito mais eu acho que a partir do momento que a gente tira esse tempinho diário Eu acho que traz um conforto uma um sentimento de prazer Pô Eu fiz isso por mim Não fiz por ninguém Eu fiz por mim Eu acho que a partir do momento que a mulher compreenda o quanto ela é importante e que ela tem essa opção de escolha Basta ela escolher Eu vou me olhar Eu vou me cuidar Sim Então eu acho que a partir do momento que ela der essa viradinha de chave e ela saber o grau de importância que ela tem não somente da sua casa para o seu marido para os seus filhos enfim No mundo do trabalho No mundo do trabalho que todas venham Né Gorete Nesse desafio A partir do dia 8 de outubro Isso 21 dias de atividades orientações Um desafio por dia Um desafio por dia Boas práticas Boas práticas Viver bem Eliminar cigarro Diminuir cigarro Diminuir bebida alcoólica Hidratar bastante Hidratação Dormir bem Se amar Esses desafios estão colocados aí para a nossa sociedade E eu vou te dizer um desafio mesmo porque eu vejo que todas as mulheres de forma automática principalmente aquelas que são mães Gorete se esquecem É normal acontecer isso comigo Acontece com todo mundo A gente se doa demais a gente renuncia demais as nossas o nosso dia a dia para fazer isso para fazer aquilo e vai e vai Na verdade a gente tem uma maneira de carregar uma carga muito grande e a gente quer dar conta O mundo nas coisas Aquela autocobrança entendeu? Não, eu vou dar conta Eu vou dar conta Na verdade não é bem assim, gente Todo mundo tem as suas limitações que tem que ser respeitada Então acho que esse desafio é muito importante porque na verdade ela tem que saber que o maior desafio é ela quebrar os seus hábitos diários Isso mesmo Ela é a maior a maior a ser desafiada nesse processo aqui É isso pessoal acho que está dado o recado eu como homem desta mesa me comprometo a repassar o máximo possível as informações ajudar a colaborar nos grupos de amigos e agradeço demais a presença de vocês aqui a Maria Goretti Lopes diretora de atenção e vigilância em saúde da Secretaria de Saúde Fiquem ligados nos canais do Governo do Estado da Secretaria da Saúde para esse desafio dos 21 dias Paraná Rosa O Paraná Rosa a campanha aqui do Estado dentro do Outubro Rosa que é uma campanha mundial que já o mundo inteiro abraça há muito tempo Também queria agradecer a primeira-dama Luciana Saito Massa Obrigada Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o Paraná Rosa Muito bom Muito bom Uma delícia estar aqui Foi ótimo Muita informação para nós mulheres Eu vou ter que aderir aos 21 dias porque eu preciso mudar de hábitos Depois você conta aqui no programa Pode deixar É verdade Vai dar certo Vou estar aqui toda semana E aí? O Beto vai te cobrar 7, 14 Você já fez atividade hoje? Não Eu vou acompanhar de perto porque eu realmente eu estou pensando justamente nisso eu preciso de mudar de hábitos tudo ali atividade me alimentar melhor Então vou estar junto nessa campanha Ganhamos o programa Ah, já temos uma débita Maravilha Esse foi o Notícia Boa Paraná de hoje A gente espera vocês na semana que vem sempre as quintas-feiras trazendo as notícias mais interessantes importantes representativas aqui do Paraná Até lá Até mais Tchau, tchau E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL